e é começando o segundo vídeo do dia aqui do canal Invictus e saiu galera saiu o POTM do mês de fevereiro e aí deu aquela trolada na gente né ao contrário do que a maioria da comunidade imaginava que poderia vir Rubem Dias, Stones ou até mesmo um zagueiro aí da Bundesliga a EA trouxe o Skriniar o zagueiro da Inter de Milão como jogador do mês de fevereiro e se você gosta desse tipo de vídeo se você gosta aqui do canal Invictus perdão já peço a vocês que deixe o like nesse vídeo se inscreva no canal e ative as notificações gente mais cedo eu soltei uma review do goleiro do Naruma tá gente do evento de carnaval a carta bem polêmica aí que muita gente tava esperando para pegar mas acabou se decepcionando um pouco eu inclusive fui um dos que me decepcionei muito com essa carta dá uma olhadinha lá dá aquele like e dá uma moral aí para o canal Invictus outra coisa importante gente dos avisos que eu sempre dou é me siga no Twitter e não saia do vídeo sem olhar o timing principalmente nesse vídeo aqui que tem coisas aí que podem mudar o curso de muito planejamento que a gente fez tá inclusive em relação a investimentos mas podem ter certeza que é para bom beleza outra coisinha aí galera que eu tenho a dizer para vocês é que provavelmente amanhã a gente pode ter um outro evento ou Champions League ou até um evento de rivais aí que pode acontecer também e fique ligado no canal Invictus nós vamos trazer vídeo aqui também galera no vídeo de mais cedo eu não trouxe salves para poder deixar o vídeo mais dinâmico apesar disso não ia ficar devendo salves de vocês nesse vídeo aqui eu já peço a vocês que deem uma moral para todos os nossos parceiros aí do canal e já avisa vocês gente foi atualizado agora tarde aquela lista de goleiros que eu soltei no vídeo anterior tá gente o link vai estar na descrição da lista atualizada e também a lista dos nossos parceiros aí do canal que é o que vocês estão vendo agora na tela falando dos inscritos gente vamos para os salves dos inscritos aí agora os salves aí galera começa pelo Caio Renan que pediu um salve lá pelo Facebook um salve meu mano para você um salve para o Rafael Souza um salve para o Enzo Gegê Insano um salve para o Luizinho Marques um salve para o meu camarada Diogo Alves diretamente de Portugal sempre participando aqui no canal e um salve para todas as comunidades aí que falam língua portuguesa inclusive se tiver alguma outra pessoa assistindo de outro país peça um salve aí que eu te mando um salve no próximo nos próximos vídeos né um salve aí para o C4S Patrão FF também meu parceiro um salve para o Victor Vidal um salve para o Tigres Terror do Palmeiras que está sempre participando um salve para o Eduardo Garcia um salve para o Jardel Raik não sei se é assim que se pronuncia seu nome amigo mas se tiver errado deixe nos comentários que eu corrijo no próximo vídeo um salve para o mestre do FIFA e um salve para o meu camarada 13 que está sempre trocando aquela ideia que é comigo lá no Twitter e se você também quiser trocar uma ideia quiser tirar alguma dúvida me chame lá beleza agora vamos falar dessa carta aí que saiu hoje para a turma falando mais da surpresa que foi aí para a comunidade o Skyniak ser o jogador do mês tá ele chegou a esse resultado e chegou a esse pódio galera de uma maneira bem interessante até porque o melhor jogador da série A Team do mês de Zagueiro não foi o Skyniak foi outro jogador da Inter que foi o Lukaku uma carta que muita gente acreditava que viesse antes da EA anunciar aí na última semana que a carta seria de Zagueiro queria ser o jogador do mês além disso gente eu acredito que o jogo de ontem galera o jogo de que provavelmente ontem aí contra a Atalanta quem viu aí o jogo da Atalanta e Internacional em que Atalanta ganhou eu acho que lá em Bergamo de 1 a 0 galera gol do Skyniak eu acho que resultou nisso aí tá apesar de não ter sido o mês aí que o Skyniak foi bem falando do mês que ele foi bem gente a gente entra no mês da Inter de Milão que foi a hora que eu fui dar um Google para entender o porquê que essa carta tinha sido escolhida a carta de jogador do mês e a gente chega a esses resultados aí no mês de fevereiro galera a Inter jogou aí é quatro jogos pela série A Team e jogou dois jogos pela Copa Itália galera sendo que jogar contra Juventus é aquela velha máxima né você já talvez começa perdendo de 1 a 0 porque você sabe que o robôzão vai fazer um gol então galera a Inter perdeu o jogo aí perdeu um jogo dentro de casa de 2 a 1 para Juventus na Copa Itália e na volta ficou 0 a 0 mesmo sendo eliminada gente a Inter conseguiu fazer a façanha de vencer aí quatro jogos na série A Team no mês de fevereiro gente tomando apenas um gol na série A Team então essa carta aqui tem mais que um peso merecido para esse resultado final né gente considerando aí galera que zagueiro não é uma prioridade para dar corrida em cima de jogadores a gente vê que a aceleração e o pique dele aí estão razoáveis tá para uma carta 93 estão até um pouco mais elevados que o normal o impulso dele é o impulso de marcação tá gente o impulso que para mim talvez seja o segundo melhor impulso aí da temporada brigando bem pau a pau com o primeiro que é o de capitão então gente a gente conclui que essa carta aqui ela tem boas stats também em relação à defesa apesar de ter agilidade baixa e também tem aí o posicionamento baixo posicionamento baixo galera para mim é um problema muito sério eu não sei se vocês se recordam ou quem jogava a temporada 18 aí que eu sempre lembro disso tinha um Sérgio Ramos lá no modo campanha que todo mundo tinha ódio daquela carta porque ela era uma carta muito boa para ataque você fazia vários gols de cabeça em jogos que você estava atacando principalmente com escanteios mas na hora de olhar o jogador aonde ele estava em campo a hora que você estava sendo atacado em vários momentos o jogador não tava na defesa então a gente ficava até um pouco chateado por ser uma carta tão boa por um lado e tão péssima pelo básico que ela teria que fazer que é defender falando das stats de defesa e ainda gente reação 105 marcação 116 gente então é uma cartinha aí que tem algumas coisas interessantes sim tá carrinho 111 cabeceio 105 que também tá de acordo bem bacana dividida em pé 106 também bacana corte 105 força 101 que eu acredito que poderia ser um pouco maior principalmente porque o screen é um zagueiro forte e pulo 94 o que nem fede nem cheira e a combatividade 102 que eu acredito que também poderia ser um pouco melhor falando agora galera aí das características da carta ele tem um metro e oitenta e oito que é uma altura considerável 80 kg e a dedicação ataque média e a dedicação da defesa alta então isso é ótimo tá gente eu acredito que muita gente que tá montando o time da série a team vai adotar esse zagueiro aqui como um dos seus principais zagueiros aí do time deixe nos comentários quem tá montando esse time da série a team o que que achou dessa carta no aspecto geral gente é um evento bem básico tá eu sempre passo por essa parte aqui gente porque eu recebo muitas dms aí durante os torneios de jogador do mês então às vezes falar o básico é necessário por mais que muita gente não concorde gente jogador do mês é uma coisa que acontece todos os meses você vai jogar aí ou um contra um ou duelo de ataque eu aconselho se você não tem muito tempo para jogar que você joga em duelo de ataque mas apesar disso um contra um eu acho que pode te trazer mais resultado no aspecto das partidas serem mais justas ao fim desses jogos dos 26 jogos aí de vitórias talvez que você precise para conquistar os 100 pontos você vai resgatar a tua recompensa de acordo com o teu o teu número aí de vitórias você tiver três vitórias a sua recompensa vai ser essa da faixa de três vitórias tá gente só tem como resgatar a recompensa quando você termina de jogar hoje inclusive eu tava vendo um vídeo lá do mês passado tinha uma pessoa perguntando isso por isso que eu tô passando por aqui para deixar claro para vocês aí tá gente o torneio dura três dias e são sete ao todo gente sete ao todo porque porque os outros quatro dias são para você resgatar as recompensas caso você não tenha pegado os jogadores que vem aqui como jogadores elite aí são jogadores aí do mês passado tá gente jogadores que vieram durante todo o mês de fevereiro na seleção da semana eles vêm aqui nesses pecs como recompensas tem um porém que a gente vai falar na outra parte do vídeo o porém gente é aqui no mercado eu coloquei cartas 80 a mais aí é coloquei 100 mil moedas como filtro de entrada aí para seleção da semana e filtrei galera apareceu aqui cartinhas do mês anterior apesar disso gente em vários meses está acontecendo daí fazer algumas confusões aí e ela tá jogando além de cartinhas de jogador de jogadores aí que vieram nas seleções da semana do mês vigente ela tá colocando cartinhas de outras seleções o mês passado inclusive houve essa confusão eu a princípio recebi cartinha que nem era do mês de janeiro galera recebi um monte de cartinha que era de dezembro que era de dias para trás aí e isso a princípio galera da trade tá gente você pode comprar à vontade que quando passar o torneio você vai conseguir vender por um preço ideal aí preços ideais que eu vou passar na segunda parte desse vídeo que virá amanhã pela manhã agora a gente vai tratar de explicar uma coisa que aconteceu de muito curiosa nessa seleção da semana não galera vocês não tomaram prejuízo isso foi ótimo aí ter incluso a seleção de março a primeira de março como a última de fevereiro porque gente porque além de agora a gente poder impossivelmente investir no black partindo do ponto que ele esteja barato a gente tem mais um filtro para comprar a carta barata então aquele filtro de 100 mil eu vou passar largando o dedo naquele filtro galera e amanhã na parte que eu falei com vocês que eu iria desmembrar desse vídeo eu vou trazer para vocês novos filtros eu vou trazer também os preços novos vou trazer tudo direitinho para vocês e uma coisa muito interessante gente gente que partindo do ponto que essa seleção aqui gente da semana essa seleção que está rolando agora passe a ser a última semana do mês de fevereiro a que sai amanhã passa a ser a primeira do mês de março então a gente tem mais duas para poder investir e para poder ganhar dinheiro galera então é isso esse foi o vídeo eu espero que tenham gostado eu tô muito satisfeito com isso aqui que aconteceu agora até porque vai dar para fazer umas boas coisas aí e fique de olho porque eu volto a qualquer momento com a segunda parte desse vídeo até daqui a pouco galera tchau tchau